Hoje eu tenho uma grande missão! Eu preciso ir no Vale das Tartarugas descobrir o que está acontecendo por lá! É agora! Uou! O que? Eu cheguei aqui e tem vários coelhos! Eles já estão fora de lugar! Como assim? A vila está cheia de coelhos malvados já no começo! E eles estão me perseguindo! Essa não! Realmente a vila toda corre perigo! Será que se eu subir na casa eles não me pegam? Uou! Eles são coelhos malvados! Esses coelhos inimigos do Super Bear estão ficando muito fortes! E olha quanto deles! Ai, ai, ai! Eu vou ter que dar um jeito! Eu vou pular agora e derrotá-los! Eu só tenho uma vida! Eu consegui! Derrotei! Boa! Uou! Nossa! São muitos coelhos! Ainda faltam! Oh, louco! Tem um monte ainda! Eu achei que eu já tinha derrotado todos! Pronto! Dei um jeito! Ufa! Já estou até cansado! Agora eu vou falar com a tartaruga e entender o que está acontecendo! Tartaruguinha! O que está acontecendo com a vila das tartarugas? Os inimigos invadiram! Está escutando esse barulho? Sim! Eu estou! Olha só! Está até tremendo o nosso mundo! O que é isso? Olha só! Deve estar vindo daquela casinha lá do alto! Que casinha você está dizendo? Aquela! Será que tem um novo boss naquela casa? Eu... Pode ser que sim! Porque só está vindo quando essa casa apareceu! Então eu vou lá ver! Fiquem bem aqui para vocês estarem seguros! É... Eu vou subir nessa casa e ver se eu realmente consigo pular até lá! É uma longa distância! Será que eu consigo? Tá! É realmente longe, mas eu preciso ir tentar! Eu vou voando até lá! Uau! Uau! Olha isso! Eu consigo voar por todo o Super Bear! Peraí! Deixa eu ver se eu estou me aproximando da casa! Ela está logo ali! Eu vou tentando! Eu vou bem devagarzinho! Eu tenho certeza que eu vou conseguir! E o monstro não vai me ouvir! Vamos lá! Estamos subindo agora nas pedras! Ai, gente! Meu coração está disparado! Vamos lá! Vamos ficar de olho na casa! Que se o monstro aparecer, ele pode tentar me pegar! Opa! Opa! Estou chegando! Será que eu entro? Será? Será? Eu acho que eu vou entrar, hein? Eu vou entrar na casinha pessoal! Olha isso! Essa casa é realmente de uma bruxa! Eu estou muito assustado, mas espero que ela não esteja por aqui! Tem um gato preto, um caldeirão até saindo fumaça! Acho que ela estava preparando alguma poção! Uma abóbora e uma vassoura! Então quer dizer que ela não está longe daqui! Eu preciso sair e voltar para a vila! Ufa! Cheguei na vila! Eu acho que ninguém vai acreditar no que está acontecendo! É um caso muito perigoso! É... Eu vou primeiro pensar o que eu vou fazer! E depois para quem eu vou pedir ajuda? A vila das tartarugas está correndo perigo! E nós precisamos ajudá-la! Será que... A vovó e o vovô sabem de alguma coisa? Eu vou ir lá perguntar! Vovó, 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 vocês são os mais experientes! Sabem de alguma coisa que pode ajudar a vila das tartarugas? Vovó, 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 cadê vocês? Quê? A vovó e o vovô também desapareceram? Gente, essa vila está realmente um caos! Nós precisamos descobrir tudo o que está acontecendo! Estou sentindo tudo tão estranho e diferente! Ah, e o que está acontecendo com a vila dos ursos? Nós precisamos descobrir! Ou então, o mundo todo vai ruir!